Essa é mais uma do Tri Problema O Clay dá cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros O Clay dá cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros Arranhei lombada De mola cortada Sou de 15, conto nas cromadas É 21 E até as loucas Perante a matina Deixei na suíte, está de nada Vivro Sou do time que é anti-vacilo Nos projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto É objetivo Diferente dos meninos Piga Só da minha Busco evolução Evitando conflito Mas se tu quer guerra Tu terás Amante da paz Mas se ficar estreito Vai me ver de frente Jamais vou me acovar Pode pá O Clay dá cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros O Clay dá cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros E aí, Gê Marquinho Minha vez E os trajes é o Clay Da Bombeiro Ao Pizante Vou destilando Os B.O. Natal Bucanas Parino fino Caburando Um skunk de olhos red Jujô na cara No raçando E os trajes é o Clay Da Bombeiro Ao Pizante Vou destilando Os B.O. Natal Bucanas Parino fino Caburando Um skunk de olhos red Jujô na cara No raçando Meu Deus Peço que guie-me Por onde eu estiver Sou pecador Mas tu conhece Minha fé Peço também Que blinde O meu coração Por malfeitores Não ferirem Ele não Porque A roneteira Tá cantando Tanto mais que eu O ouro Que me emprestou É por ineluzente Os butos Não entendem Dizem Faz sorte Meu Respondo Com sorriso Forte abraço Aí valeu É que eu mudei de transporte Bulgares são os decotes Jogam na cara Avisando Me emocionar No money Dentam o bote Porém a match É forte Nós pega Ford Depois põe pra caminhar E depois põe pra caminhar Tá ligado E os traje é o clay Da bombeira Ao pisante Vou destilando Os bem O natal Bucanas Farino fino Caburano Um skunk De olhos red Jujô na cara No rasante Ó E tá bom demais Tá muito bom Ela joga o bombom Pra trás No ritmo do som Tá bom demais Tá muito bom Ela joga o bombom Pra trás No ritmo do som O teu mulher possessiva Que fica ligando Fica atrás de mim Tá me perturbando Me perguntando Quer saber se eu tô sozinho Eu vou ter que mandar o recado Olha eu tô com a equipe do lado Os trampos tá sendo efetuado E nós tá muito bem acompanhado Fui fazer um baile ali E lá tinha um monte de pia Toda pra se divertir Loucona de drink de marihuana Nunca foi tão fácil assim Arrasta pro carro Tá tazarinanha Vai ter que inspirar um pouquinho Eu tô curtindo o final de semana E tá bom demais Tá muito bom Ela joga o bombom Pra trás No ritmo do som Tá bom demais Tá muito bom Ela joga o bombom Pra trás No ritmo do som Tá bom demais Tá muito bom Ela joga o bombom Pra trás No ritmo do som Tô e te mudou só Tô e te mudou só